ai ai, que saudade, que saudade mamãe, que saudade vem cá, vem cá, vem cá mamãe, vem cá, ui! oi meu filho oi, oi, ajude ajude amor vem magrela vem filha oi, que barrigota oi, que barrigota oi, que barrigota Romeu bicho deita no meio, olha lá olha lá a outra ai que saudade vovô das meninas cadê das meninas? cadê? cheirando cavalo, ajude oi, que barrigota ae? Legenda Adriana Zanotto